Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos fazer um vídeo sobre lores de Sekiro e vamos dar o início a nossa série e a temporada de lores desse jogo incrível. Muita coisa ainda está para ser descoberta, muitas coisas já estão sendo descobertas e futuramente uma lore completa do jogo inteiro vai ser postada aqui no canal. Porém ainda estamos no caminho da pesquisa ainda, então por enquanto lores de personagens mais soltos serão feitas sobre a ambientação do Sekiro. Hoje vamos falar sobre o Escutor. Então antes de a gente começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e me siga na Mixer, onde estão rolando lives lá e vambora para o vídeo. Ciclos cercam universos criados por Hidetaka Miyazaki, criador da série Souls e também de Sekiro. Ciclos regem nossa vida e regem o mundo. Somos feitos de intermináveis ciclos. Em Sekiro isso não muda. Um antigo Shinobi renegado treinava no vale. O vale é o local onde as cascatas das águas imortais convergem. Aqui um local cercado de macacos, perigoso onde qualquer deslize pode significar a morte. Aqui, onde dois Shinobis treinavam, um homem e uma mulher. O treinamento da arte Shinobi, a sua convivência e sobrevivência nesses locais fizeram esses dois se moveres como verdadeiros macacos. Porém um dia, a parceira do antigo Shinobi que treinava no vale faleceu, devorada por um gigante macaco. E ele ficou sozinho. Esse Shinobi devido as suas técnicas e treinamentos no vale começou a ser chamado pelo nome de Orogotango, muito forte e devido a seu estilo agressivo servia ao poderoso mestre Ishii de Ashina. Porém, esse Shinobi foi consumido pelo ódio e, evitando se tornar um Shura, teve seu braço cortado pelo seu próprio mestre. Assim, o salvando de tal fim. Esse homem, nos dias de hoje, é conhecido como Bushi de Aretera. O escutou. Shura é um termo derivado da palavra Ashura em japonês, que representa entidades que são viciadas em guerras. Na mitologia, possuem três faces e seis braços. No universo de Sekiro, é uma pessoa que foi consumida pela guerra e pelo ódio. E, exatamente como o comportamento do Ashura da mitologia, eles vivem para batalhar acima de tudo. Amam o combate, guerra e destruir coisas. No final Shura, vemos exatamente isso. A sede por sangue toma conta de Sekiro. Ele se torna um Shura, matando qualquer um pela sua frente, apenas alimentando seu eterno desejo de matar. O escutou foi de forma semelhante. Talvez por possuir um ódio gigantesco devido à perda de uma pessoa preciosa. Não se sabe se ela foi sua amante ou apenas uma amiga. Mas, de fato, essa Shinobi que treinou com ele no vale era preciosa. Essa pessoa assobiava por um anel que tinha em suas mãos. Mãos essas que são encontradas ao derrotar o guardião. O escutou se assusta com o fato daquilo ter sido encontrado. E transforma isso em uma ferramenta prostéica. Onde você pode assobiar para espantar alguns inimigos. O fato é que o escutou matou todos e todos em seu caminho. Sendo consumido aos poucos pelo ódio e quase se tornando um Shura. Porém, ele perdeu seu braço para Isshin. Sua era de batalhas acabou. E ele finalmente encontrou descanso. Pelo menos por enquanto. O escutou por um tempo se ocupou em criar objetos. Principalmente brinquedos para a pequena Emma quando era criança. Ainda querido lutar, um grande sábio e criador de mecanismos. O pai da Emma conhecido como Dogen. Era frissurado por as criações. O que levou a tentar criar diversas próteses para que o escutou pudesse usar. Após inúmeras falhas, finalmente sua obra-prima foi criada. A prótese Shinobi. Que permitiu o escutou voltar e lutar. Mas abandonando o caminho Shinobi. Essa chama aconteceu durante a sua volta com a prótese. Ou durante todo o processo de quase se tornar um Shura ela começou a se manifestar a partir daqui. Uma chama cada vez mais consumia o escutou. Essa chama que poderia explodir a qualquer momento. A chama do rancor. Ela pode ter vindo justamente do arrependimento de tantos que foram mortos pela mão do Orogotango. Talvez remorsos constantes pela perda de sua parceira. Mas ele sabe que é impossível controlá-la. E que uma hora deverá ser morto por nós. Ele pede isso a Emma. Mas sabe que na verdade é você que vai fazer. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Ele pede isso a Emma. Mas sabe que na verdade é o Sekiro que vai precisar fazer. O escutouro é uma das primeiras figuras que vem ao socorro quando perdemos o nosso braço. Ele diz nos encontrar no campo de batalha e ver que estamos vivos. E é onde o legado e o ciclo é passado. Somos o mais novo Shinobi a herdar a prótese e a usá-la para alcançar nossos objetivos. Salvar o herdeiro. O escultor abandonou o caminho Shinobi de vez quando já o encontramos. Ele tenta encontrar paz. Talvez redenção pelo seu passado. Esculpindo diversos ídolos. Essa paz o faz manter as chamas do rancor dentro dele e em controle. Mesmo que talvez o seja por pouco tempo. Mas ainda assim, os ídolos esculpidos por ele tem feições de raiva que refletem o seu interior. A batalha de Ashina finalmente ecoa para o final do game. E diversos soldados invadem o castelo graças ao genitiro. O escultor então desaparece de vez. Deixando para trás suas criações, os seus ídolos. Suas chamas simplesmente já não podiam mais ser controladas. E ele busca refúgio ao redor de Ashina. Mas percebe que é tarde demais. E é consumido por ela. Se transformando numa criatura demoníaca em forma de Orogotango. Usando as próprias chamas para compor o seu braço perdido. Ele se torna o demônio do rancor. Mas ainda ele precisa ser dado um fim. O escultor cria ídolos para que possam ser usados no nosso caminho durante a nossa jornada. E é exatamente isso que ele faz. Ele sabe que uma hora, um momento, o lobo virá a seu encontro. E por isso deixa sua última construção. Um ídolo nas cercânias de Ashina. Para que você possa encontrá-lo e dar um fim a seu sofrimento. Se Sekiro não for para matar o demônio que ele se tornou. Ele ficaria eternamente nesse sofrimento até ser morto. Graças a prótese do mal contente que carrega o assobio de sua grande amiga. O demônio fica estagnado. Isso talvez afete e traga memórias boas de quando ele ainda era humano. E que finalmente significa que seu sofrimento será colocado. Um ponto final. Sekiro não sabe muita coisa sobre o demônio do rancor. E inclusive quando é falado pela senhora perto ali das cercânias. Ela explica que era uma pessoa que não tinha braço. Ela já sabia que o próprio Orocotango iria se tornar um demônio. A chama do rancor não se manifestou apenas no escultor. Ela é uma espécie de entidade. Que possivelmente está à procura de próximos receptáculos. Quando ele achar alguém poderoso o suficiente. Em meio a tanta matança e tanta guerra. Ela irá se manifestar novamente. A dor e sofrimento do escultor não existirá mais. Mas e de Sekiro? Ele se torna um novo escultor ao perder o herdeiro. Ele perdeu alguém especial. Assim como o Orocotango. Será que um dia Sekiro se tornará um lobo demônio? Sem braço e sendo consumido por arrependimento? E o novo Shinobi irá colocar fim ao seu sofrimento? Em um ciclo interminável? Nunca saberemos. Mas o que sabemos é que o ciclo nunca para. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de L.O.W. Dá muito trabalho. Se vocês quiserem me ajudar de alguma forma. Estou reabrindo a campanha lá. No Padrinho. Onde você pode me doar esse assinante aqui do canal. E vai ajudar pra caramba. Se você preferir. Você também pode assinar como membro aqui do canal. O link vou deixar aí embaixo. Vocês podem clicar aqui embaixo. ser membro do canal e você vai estar me ajudando bastante a produzir mais meu conteúdo e a produzir mais conteúdos assim conteúdos mais que levam mais tempo para serem produzidos então muito obrigado se você chegou aqui até o final me contribua com aquele like se você não puder ajudar de outra forma, já ajuda de tamanho imenso, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado até o próximo vídeo e tchau